Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu me chamo Oliver Leonardo. Nesse vídeo eu estarei reagindo pela primeira vez aqui no canal a Carly Minogue em parceria com Years Years. Não conheço, gente. É a minha primeira vez fazendo o react da Carly. E não conheço Years Years. Não sei se é um grupo, se é uma pessoa solo. Mas eu vi que na capa tem ela e outra pessoa, e outro rapaz. A música se chama Isexual Midnight. É um pouco difícil de se pronunciar, mas eu consegui. Eu acho. E vamos lá para esse videoclipe. Não esquece de deixar o like de vocês para fortalecer o canal. Se inscreve no canal se vocês não forem inscritos e se vocês gostarem do vídeo. E vamos ver o que a Carly, junto com o Years Years, preparou em Isexual Midnight. Vamos lá. Galera, a voz dela lembra um pouco a voz da Madonna. Lembra um pouco. Olha, gente. Ela é muito parecida. Olha o look dela de oncinha. Olha o bofe que está com ela. Ok, menino. Limpando a blusa, né, gente? Está cheio de poeira. Olha a coreografia. Eita. Amei essa coreografia. Olha a coreografia. Agora aqui, gente, lembra muito aquela coreografia da Lady Gaga, né? Massa. Pera, eles estão trocando. Gente, de vez em quando parece que ele é ela e ela é ele. Como assim? Sendo que eles estão com o mesmo look. Vale, meu Deus, eles estão... Gente. Eu estou chocado. Gente, que loucura. Ela... Ela está de menina. Ela está de menina. Gente, eu não estou entendendo nada. Sei que os dois estão a mesma pessoa agora, sim. Caraca. Ok. Olha, gente. Lá atrás. Ok, Kili. Olha quem está doçando são eles lá em cima, gente. Olha a massa. Gente, eu estou chocado. Como ele... Olha... Usando a máscara dela e dele também, né? Gente, que... Que clipe... Bem feito, viu? Eita. Olha a corinha aqui, gente. Respeito. Eita. Eita, gente. Eu gostei. Primeira impressão da Kili. Ela é muito parecida com a Madonna, eu acho. Ela dança muito. Eu achei o clipe bem divertido. Troca o rosto. O rosto do rapaz vai para o dela. O dela vai para o do rapaz. Eu percebi isso, se eu não me engano, no clipe. E o clipe... Às vezes dá uma confusão na nossa cabeça. Por conta dessas trocas. Mas ficou muito lindo. A coreografia está muito linda. Eles arrasaram muito. Eles dançam muito. E a Kili é muito parecida com a Madonna, gente. Ela... Eu acho ela muito parecida. Tinha uma sugestão de reacts dela. Para me fazer. E não esquece de deixar o like de vocês. Para fortalecer o canal. Se inscreve, ok? Se vocês não estiverem inscritos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.